e acabou de ter aqui a aprovação da sociedade anônima do futebol do Cruzeiro, inclusive nós tivemos alguns torcedores aqui fora que soltaram até foguetes pra comemorar esta mudança, o que que significa, né? Agora o Cruzeiro vai ter uma empresa que vai gerir o futebol do clube, mas não agora, temos ainda vários passos, principalmente ainda a sanção por parte do presidente Jair Messias Bolsonaro para aí sim o Cruzeiro começar a ter esse planejamento para ter a sociedade anônima do futebol vai ter, a gente citou aqui alguns passos são questão de também de ter investidores, quem que vai, quem que vão ser esses investidores, como que vai ser injetado esse dinheiro, o Cruzeiro já disse que quer esse dinheiro pra pagar as dívidas mais onerosas do clube neste momento, mas realmente a gente sabe que o Cruzeiro tem algumas dificuldades, só pra trazer alguns detalhes aqui, Léo, rapidamente, a gente tem aqui a aprovação, né? A aprovação foi feita aqui de forma presencial e também online, nós tivemos aqui cento e sessenta e oito votos presenciais e também nós tivemos cinquenta e seis votos online favoráveis à transformação também do Cruzeiro em sociedade anônima do futebol. É, nós tivemos aqui cinco votos contra e também um voto contra online e também um voto nulo, ou seja, a ampla maioria dos conselheiros do Cruzeiro aprovaram a favor dessa constituição da sociedade anônima do futebol. Agora a torcida realmente tá feliz, tá comemorando aqui fora, mas realmente temos passos, temos ritos pra que isso consiga ser efetivado dentro do Cruzeiro. Mas realmente a reunião foi bem tranquila, foi marcada pra seis e meia e a sete e dez já tinha definição os conselheiros votando a favor, nenhum impedimento assim tão grande e o Cruzeiro agora tem essa possibilidade de começar a estruturar o seu futuro e quem sabe ter agora uma mudança de mentalidade entrando para uma gestão empresarial e o Cruzeiro quem sabe também Léo conseguindo se livrar dessas dívidas que realmente são grande problema do Cruzeiro. Pelo menos o futebol agora vai começar a ser gerido de uma forma mais gerencial, de uma forma mais empresarial. Então a gente vai ver como que vai ser essa transformação também porque ele vai dar um pronunciamento aqui pra todos nós, senão eu não vou também furar o pessoal aqui que também tá acompanhando aqui com a gente. Então a gente vai aguardar, não sei se o pessoal vai vir aqui também, eu posso? Pode deixar ele falando alguma coisa já pra nós, né José? Então vamos, presidente, o que que você pode falar a respeito desta aprovação agora da sociedade anônima do futebol e também os próximos passos aí que a gente vai ter no Cruzeiro? Tá muito feliz, todo mundo sabe tanto que a gente tava se empenhando pra primeiro pro projeto de lei ser aprovado, né? E continuamos empenhado esperando a sanção, mas já queria dar esse passo que o estatuto previa pra superar essa aprovação aqui, praticamente unânimo, um conselho do tamanho do Cruzeiro, só seis pessoas contra, acho que isso mostra que o conselho tá em sintonia com a torcida, a torcida pelo que a gente conversava praticamente também unânime nesse sentido, então tô muito feliz e mostra pro investidor que o Cruzeiro tá todo caminhando de um lado só, né? Mostra que a gente tá com credibilidade ao ver o porte das empresas que estão com a gente, né? Que aí o AIA, a Albers Marçal e agora hoje assinado finalmente o contrato com a XP pra fazer a captação de recursos, todo mundo sabe que essas empresas não iam tá do lado de quem não faz coisa certa e séria, então se elas estão com a gente é porque o nosso caminho tá certo. E ainda com essa comissão de conselheiros que a gente montou aqui pra poder acompanhar, são conselheiros acostumados, né? Com esse dia a dia, cooperações de M&A, de abertura de capital, né? Que a gente colocou o Alvilmar, o Bruninho, filho do Pedrinho, o Regis Campos, o Alexandre Azevedo e o Paulo Henrique Pienta e Guimarães do Banco BS2, então acho que isso aí mostra que a gente quer fazer um trabalho sério e tenho certeza que isso vai dar tranquilidade pro investidor que quiser e a gente segue rumo naquele objetivo de ser a primeira safra do futebol e se Deus quiser a primeira a captar recursos efetivos com base nesse novo modelo. E como é que você pode explicar pro torcedor os passos também que serão feitos a partir de agora? Porque é lógico que tem todo um rito, falta ainda a sanção do presidente, mas ele já disse que não tem nenhuma oposição. Como é que vai ser agora os processos posteriores? Uma vez sancionado, que é o que a gente acredita, o grande caminho agora é a gente publicar o valuation que tá sendo feito pela Álvares Marçal e como a gente falou pros conselheiros, quando muitos perguntam, ah, mas vai ficar caro, vai ficar barato, não é minha expertise. Quem vai fazer, faz pra todo, pra grandes empresas. Então, vamos confiar que tem um tecnicismo nisso. Então, uma vez feito o valuation, a gente depois tá preparando uma apresentação, né, e começar a fazer um roadshow aí pros investidores pra gente buscar, ver quem que vai querer entrar no projeto. E tem realmente a questão de ser empresas estrangeiras, você disse que investidores estrangeiros no caso, você acha que esse é o caminho ou pode também ser investidores do Brasil? Como é que vai ser? Pode ser, mas acho que é o caminho natural, porque quando a gente fala hoje da desvalorização do dólar pro real, ver que lá de fora tem gente comprando jogador por quarenta, cinquenta milhões de dólares, isso aí se transforma em trezentos milhões de reais praticamente hoje, então, acaba tornando atrativo, porque eu falo, o Brasil tem o que todo mundo quer, a matéria-prima. Então, se a gente conseguir estruturar de forma profissional, que é o que vai ser feito, com investimento, sobretudo se for alguém que tiver no how, que é o que a gente procura, a gente estruturar uma parceria conjunta aí, eu tenho certeza que vai ser muito rentável pro investidor. E o seu alívio agora com a questão de ter sido aprovado isso, você também se sente dando um passo a mais assim, na mudança do Cruzeiro, ao centenário do Cruzeiro, um ano importante, essa questão da safra era uma coisa que já havia sido discutida, como é que você se sente agora, tendo essa aprovação, pelo menos inicial e agora os próximos? É, muito feliz, porque todo mundo sabe do empenho que eu que eu dei pra isso, desde dezembro do ano passado, quando eu já conversava com o senador Rodrigo Pacheco, que é o autor do projeto no Senado, hoje, presidente da casa, depois com o Carlos Portinho, que foi o relator, que é um senador amigo nosso, depois quando foi pra Câmara com o deputado Fred Costa, que é um amigo nosso, então todo mundo sabe do empenho pessoal, que a gente tem, que é o que eu falava, não é a única saída do Cruzeiro, mas é a mais rápida pra sair de forma definitiva da situação que a gente tá, então a gente vem analisando isso e obviamente o torcedor cobra muito, óbvio, sempre dentro de campo, mas a gente tem que preocupar com fora, porque foi o fora de campo que não trouxe aqui, quando dentro tava bem, né? Então acho que é isso que a gente tem que conscientizar sempre, então esse trabalho de fora vai ser pra sempre, então eu acho que é isso que a gente quer deixar registrar pro Cruzeiro, ser uma gestão sólida de novo. Pra fechar, presidente, só pra última pergunta, Luxemburgo chegando, que dia que ele vai chegar, como é que vai ser, quem que vai vir com ele também, a torcida também tá querendo saber sobre o Luxemburgo. É, é, muito provável a gente tá ajustando, mas que ele chegue amanhã ainda pra dar o treino de quinta já e ir pro jogo sábado, né? E aí ele traz com ele, é, o Melo, preparador físico, o Cupertino de auxiliar, é o Daniel Félix preparador e deu a ideia da gente ter o Ricardo Rocha, que ele nunca trabalhou junto, como diretor técnico, né? Então pra poder compor, que é um cargo que a gente já teve ocupado por ex-jogador, que era o David, né? E vem o Ricardo Rocha aí, tetracampeão, jornalista, super reconhecido, passou por grandes órgãos de imprensa aí, né? E tem esse, essa, esse traquejo aí com o meio, claro, e obviamente eu falo, é o que eu brincava com o Belete um dia, que eu falei, ô Belete, você tem contato com o Ronaldo Fenômeno? Eu tenho. Conde? Ah, nós temos um grupo de penta campeão, eu falei, é restrito, né? Então, é, você tem um penta, um tetra dentro da sua comissão, acho que isso aí traz muita coisa. Tem, tem um valor mínimo desse valuation que você falou, que o Cruzeiro trabalhe, que os parceiros do Cruzeiro trabalhem, pra injetar capital dentro do clube, vocês já trabalham com um valor pelo menos mínimo? Sim, aí nós vamos divulgar o documento todo, é melhor que você começar a especular agora, vai ficar muita coisa e como eu falei, tem um tecnicismo por trás disso, né? Deburgo, como que passou essa escolha desse nome, eh, em termos de perfil mesmo, o que que vocês acreditam no trabalho dele pra essa escolha desse nome nesse momento do Cruzeiro na Série B? Sim, eu fiz questão, primeiro que não adianta fazer as coisas correndo, né? A gente sabe que no dia que houve o pedido de demissão do Moza, muita gente no outro dia já queria a solução pronta e eu acho que isso talvez não seja o melhor, né? Então a gente pensou bastante, refletiu, chegamos à conclusão de que seria um ótimo nome, um nome que conhece o Cruzeiro, do peso do Cruzeiro, de títulos, a gente teve essa experiência ano passado, a gente viu quando o Filipão fez um impacto positivo que isso deu, eu fiz questão de encontrá-lo, né? Ainda brinquei que eu achei que seria um café, foi quase um almoço, nós ficamos quatro horas conversando hoje, cheguei no Rio ontem à noite só pra poder estar com ele agora de manhã e fiquei muito empolgado com as coisas que ele falou, o tanto que ele enxerga bem o elenco do Cruzeiro e vê essa possibilidade de crescimento, então isso tudo contribuiu pra que a gente tomasse a decisão, estamos muito animados, como eu acho que praticamente unanimidade da torcida tá pelas reações que a gente vê hoje. O arrependimento na escolha do Moza em vez do do Luxemburgo naquele momento que o Pedrinho sugeriu esse nome a vocês ou vocês acreditam que eu tomado a atitude correta na escolha do Moza naquele momento e não do Luxemburgo naquela hora da saída do Felipe Conceição. Analisar o depois de acontecer, né? É muito complicado, eu sempre falo isso, é porque você pode chegar e dar certo, chegar e dar errado, então arrependimento é uma coisa difícil, né? De você falar, eu arrependi. Eu acho que a gente tem que saber entender hoje de que naquele momento acabou não dando certo pelo que a gente viu, infelizmente, os resultados, mas o Moza era um grande profissional, fez um bom trabalho ano passado, a gente deseja ele todo sucesso, tenho certeza que, né? Novo também, um pouco mais velho que eu, acho que ele tem quarenta e um, tenho certeza que ele vai ter sucesso na carreira e acho que a gente tem que focar no pra frente agora, que é o mais importante. Uma perda de força do Rodrigo Pastana e que ele talvez não continuaria com a saída também do Moza. O Rodrigo Pastana é o nome que continua apoiado aí pela diretoria? Sim, é o nosso diretor de futebol, conversamos isso hoje, acho que são funções completamente diferentes, como eu já falava antes, quando muitos questionavam, ah, tem o Pastana, tem o David e tal, são funções completamente diferentes, como em vários clubes tem, então conversei com ele hoje, continua o nosso diretor, sim, tá, tá, tá caminhando. É, encerrar o Transerbana, o Cruzeiro tem dois Transerbans aí e também da questão de regularizar a questão dos salários dos jogadores. Foi quando, é, o que a gente conversou hoje, o foco inicial é resolver os salários e acreditar nesse grupo e aí depois a gente vai pros outros problemas. Josias. Acho que é de animação, né? Sim, não. Ô Josias, então eu vou me despedir de você, vou deixar você conversando aí um pouco mais com o presidente Sérgio Santos Rodrigues, mas meus parabéns porque foi a primeira entrevista que ele deu aí pós clube empresa ser aprovado e também a primeira entrevista exclusiva que ele não concede há muito tempo diante dessa crise toda, né? Isso mesmo, a gente agradece muito ao presidente Sérgio Santos Rodrigues por ter gentilmente atendido a gente aqui exatamente na hora que a gente pegou justamente na que ele tava saindo, né? Então foi muito importante pra nós, então a gente, vocês viram ele falando de várias situações, inclusive perguntas que o nosso grande Arthur Moraes tinha questionado sobre o Pastana, ele colocou o Pastana aí como credenciado, também é firme nessa diretoria de futebol do Cruzeiro, falou sobre vários outros assuntos, então acho que a torcida ficou bem esclarecida aí sobre tudo que tá acontecendo no Cruzeiro nesse momento de transição do SAF e também no futebol, Léo. Excelente cobertura, Josias Pereira da equipe Super FC, muito obrigado, Josias, bom trabalho aí pra você. Obrigado.